Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal! Pessoal, como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem por aí? Muito frio aí, minha gente? Porque aqui tá gelado! Misericórdia! Frozen deu uma passada por aqui e não quer ir embora não! Mas, gente, olha só! Vim compartilhar com vocês aqui um kit de banheiro de duas pecinhas. Tô tentando engenhar o encaixe do vaso, gente, mas eu não tô conseguindo fazer a contagem de ponto certa pra fechar, sabe? Mas, se eu conseguir, né, fazer o encaixe do vaso, eu vou trazer pra vocês também, tá bom? Mas não tô prometendo, tá, gente? Fiz aqui um tapete maior e fiz a tampa do vaso. Há muito tempo eu tava querendo fazer, assim, um tapetinho, vamos dizer, mais chique, né? Mais glamuroso, vamos dizer assim, e que eu pudesse estar usando também a base dele pra estar colocando os fios peludinhos, né, gente? E aí, vocês sabem, a gente pesquisa daqui, pesquisa dali, busca no Pinterest, busca na procura no Google, né, gente? Olhei muitas videoaulas também e vocês vão falar assim, nossa, mas tem, já tem videoaula. Tem muita videoaula parecida, tá, gente? Eu tirei também ideia lá do canal da Elisa Crepaldi, que ela fez um tapetinho, é, ternurinha, se eu não me engano, oval. Então, eu peguei ideia de várias artesãs, né? Peguei ideias também de Pinterest e saiu esse meu tapetinho aqui, gente. Vim compartilhar com vocês, eu fiz ele todinho no barbante cru. E aí, eu vou pesar as pecinhas, vou abrir, vou medir pra vocês verem, tá? E dizer que eu já comecei a gravar videoaula do tapetinho. Bem breve, vai ter passo a passo aqui no meu canal dessas pecinhas, tá bom? Então, eu queria pedir pra você deixar seu joinha pra mim aqui no vídeo, né? Deixa um joinha aí pra mim, avalia meu vídeo. E eu quero convidar você que não é inscrito se inscrever aqui no meu canal. Ativa o sininho aí no modo todas, né? Só assim o YouTube entrega pra você toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. Gente, eu acho que eu vou mostrar pra vocês as peças primeiro, porque sabe que tem muitos curiosinhos, né? Que empurra o vídeo lá pra frente e aí perde as informações necessárias, né? Então, eu vou mostrar pra vocês as peças abertas e depois eu vou pesar. E no finalzinho, eu vou deixar passando um videozinho curto que eu fiz lá no banheiro da casa da minha mãe, tá bom? Então, segura emoção, gente. Eu vou abrir aqui as pecinhas pra vocês verem. E, minha gente, olha só, então, o tapetinho, a gracinha que ficou. Eu fiz ele todinho no barbante cru, minha gente, porque eu queria uma peça mais rústica, né? Apesar de que aqui no meu ateliê quase não tem procura por somente no barbante cru, mas eu quis arriscar aqui, ó. E saiu esse tapetinho, como eu falei pra vocês, eu quebrei bastante a minha cabeça, vi muitas videoaulas, né? Tirei a inspiração de Pinterest, gente. E saiu esse meu tapetinho aqui. Eu falei no início do vídeo que eu tinha visto uma videoaula lá do canal da Elisa Crepaldi, e ela chama o tapete dela de tapete oval ternurinha, gente. Então, eu meio que dei uma inspirada no tapetinho dela, e fiz aqui o meu, ó. Ele tem, deixa, ó, vamos contar a partir daqui? Um, dois, três, quatro, cinco carreirinhas de somente voltinhas, né? De pontos altos, porém, tem os aumentos aqui nas duas curvas, ó. Então, na videoaula eu vou tá passando bem certinho pra vocês, tá? Hoje o vídeo é somente de resenha, tá bom, gente? Tem muitas pessoas que deixam pra mim nos comentários que, ah, você só mostrou a peça pronta, você não faz videoaula, tem que fazer o vídeo da peça. Então, ó, esse daqui, gente, é somente a resenha, o vlog aqui de produção da peça, tá bom? Aguarde, né? Que em breve eu vou tá trazendo a videoaula, e também se atentem às datas, né? Dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, se você estiver assistindo ele mais lá pra frente, é só você procurar na descrição do vídeo, que talvez o link vai estar já na descrição do vídeo, tá? Então, vamos continuar falando aqui desse tapetinho, gente. Ficou essa gracinha, e aí eu fiz bloquinhos de três pontos altos, né? A próxima carreirinha eu fiz lequinho, gente. Aí eu fiz a próxima carreirinha com bloquinhos de quatro pontos altos, né? Aí eu fiz mais duas carreirinhas de pontos altos fechados. E aqui, ó, não sei se vocês vão tá conseguindo ver direitinho, é ponto puff. Eu aprendi a fazer o ponto puff, gente. E eu aprendi a fazer o ponto puff com a Paula, lá do canal Paula Mel Crochê. Então, Paula, toda a minha gratidão pra você, viu, amiga? Muito obrigada pela sua videoaula, eu consegui aprender a fazer o ponto puff, né, gente? E coloquei nesse tapetinho aqui, ó. E o bico de acabamento, um bico bem simples, mas que deixou a peça bem harmoniosa, gente. Olha que lindo que ficou esse tapetinho. O que vocês acharam, hein? A opinião de vocês é muito importante aqui pra mim, né? Gostaria muito que vocês colocassem nos comentários o que vocês acharam. Se aí pra vocês tem saída peças somente com barbante cru, né, gente? Aqui pra mim não tem muita saída, né? Mas eu arrisquei fazer esse daqui, então, ó. Mega fácil de fazer, gente. E aí, esse tapetinho aqui, eu vou pegar a trena pra vocês a medida que ficou. Vamos lá, gente, ó. Tá numa ponta até a outra pontinha do tapete. Desfocando, ó lá. Tá dando 70 centímetros de comprimento. Então, ficou assim, um tamanho joia, né? Ficou um tapete de 70 centímetros de comprimento, gente. Ficou muito bom o tamanho, né? Então, agora eu vou colocar, posicionar a trena aqui pra vocês verem a largura. A largura tá dando 51, 52 centímetros, né? Pra vocês verem, tá bem lá na pontinha, ó. De um picôzinho ao outro. Então, ficou assim, um tamanho excelente de tapete, né, minha gente? Agora eu vou dobrar ele, vou pesar pra vocês verem e depois eu vou mostrar a tampa do vaso. Minha gente, olha só, 355 gramas ficou aqui esse meu tapete. Vocês viram que ele é bem fechadinho, né? A trama dele é bem fechada, ó. E eu achei até que econômico, né? Pelo tamanho que ele ficou. 70 por 50, gente. Então, eu achei que tá na linha aí dos econômicos, né? Agora eu vou pegar a tampa do vaso pra vocês verem. Que gracinha também que ficou. Já tá tudo arrematado. E já coloquei até as pérolas, gente. Ai, ficou uma graça. Pessoal, aproveitei que a balança tá ligada. Já coloquei a tampa do vaso aqui, ó. Ela tá com a redinha, as pérolas, né? 301 grama, 300 gramas de barbante pra fazer a tampinha do vaso, gente. Agora eu vou pegar o tapete, tentar acomodar ele aqui em cima pra ver quanto que ficou só essas duas peças. Ai, tomara que não caia. 654 gramas as duas pecinhas, né? Então, você vai usar aí um cone de 700 gramas, né? 700 e poucas... Acho que é 610 metros. Eu não sei, gente. Mas eu acredito que com um cone de barbante aí, se for de uma cor apenas, né? Vocês vão conseguir tá fazendo essas duas pecinhas. Também a gente sabe, né? Depende muito da tensão de ponto, do barbante, a qualidade do barbante, né? Gente, porque dependendo da marca de barbante, dá diferença também no peso, né? Então, agora eu vou abrir a tampa do vaso pra vocês verem. Pessoal, eu já posicionei aqui a trena, ó. Deixa eu ver, gente. Tá desfocando, ó. 58 centímetros de comprimento tá dando aqui, né? E a largura, minha gente, 50 centímetros, né? 50, 51 centímetros de largura. Então, a tampa do vaso. E olha que linda, gente. Ela ficou um pouco menor, vocês tão vendo aí, né? Quase 60 centímetros por 50, ó. Tem também o detalhe do pontinho puff. É a réplica do tapetinho, né, gente? A réplica menor do tapete. Eu fiz da mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco carreiras, né? De somente voltas de pontos altos, fazendo os aumentos nas curvas, gente. Olha que linda que ficou. Da mesma forma que as outras carreirinhas, né? O pontinho puff pra dar todo um charme aqui no tapete. E o bico de acabamento que ficou assim, casou super com esse tapetinho, né? Deixa eu virar aqui pra vocês verem a redinha, gente. Eu fiz essa redinha aqui, ó. Porque eu achei que ia ficar melhor ela toda mais fechadinha, né? Pra segurar bem o tapetinho na tampa do vaso. Olha, já fiz até um lacinho. Coloquei as pérolas. Ah, não, eu tô de parabéns, gente. Batem palma pra mim aí, porque eu arrematei todinha a minha peça. Tanto a tampa do vaso, quanto o tapetinho. E olha que legal essa redinha que eu fiz, ó. Ela não deixou, assim, repuxando, né? Então, eu iniciei aqui com oito correntinhas de espaçamento. E fui diminuindo, né? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E aqui a última carreira, somente pontos altos sem correntinha de espaço. E aí, os cordõezinhos, gente, né? Eu fiz 35 correntinhas pra cada lado do meu cordão. Pra ficar um lacinho bem bonito, né? Já coloquei pérola. Agora, só falta colocar um pinguinho de cola nos arremates, nas pontinhas aqui, né? Pra não ter perigo de soltar a pérola. E aí, minha gente, o que vocês acharam aqui da minha tampa do vaso? Olha que gracinha que ficou. No banheiro também ficou muito, muito lindo. Finalzinho do vídeo, vocês vão ver aí, né? Um videozinho bem breve que eu fiz no banheiro. E também lá no meu Instagram vai estar as fotos, tá bom, pessoal? Ó, minha gente, aproveitei e já peguei o tapete aqui pra dar uma arrumadinha, né? E deixar já as duas peças juntas, ó. Como eu tava falando, as pecinhas também vão estar foto lá no Instagram, tá bom? Se você ainda não me segue, quero convidar você pra me seguir lá no Instagram, que é o arroba Crochê da Gil Oficial. Tem também o grupo no Facebook, que é o Crochê da Gil Amor em Crochetar. Eu espero vocês lá nas minhas redes sociais também, tá bom, gente? Caso vocês fizerem alguma peça e quiser que eu veja, é só vocês me marcá-la no Instagram ou colocar no story de vocês e me marcar, né? Que aí eu reposto, tá bom, gente? Olha que linda a imagem, né? O Crochê, ele é tão, assim, ele é uma peça... Fica uma peça rústica, mas ao mesmo tempo ele é bem tradicional, né, gente? Olha que lindo! É uma pena que aqui pra mim não tem muita saída, pecinhas assim somente no Crochê, né? Mas imagina essas peças aqui no banheiro, deixa muito chique, né? Gente, é isso! Então, vim aqui compartilhar com vocês que eu também fiz uma pecinha, vamos dizer assim, mais elaborada, né? Porém, gente, grau de dificuldade dessa peça, eu acredito que seja bem pouco. Então, os iniciantes aí, né, se tiverem um pouquinho de paciência e calma durante a videoaula, vai conseguir tá fazendo, né? Vai conseguir tá fazendo o seu kit de banheira aí de duas pecinhas de boa, gente. Bem tranquilo mesmo. Tô gravando já, então, o tapete, né? Em breve vai estar aqui no canal e também eu vou gravar a tampa do vaso. Tô tentando elaborar um encaixe, gente. Se eu conseguir fazer o encaixe, aí eu trago a videoaula pra vocês também, tá bom? Pessoal, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, é, gente, ó. E aí, como eu falei pra vocês que eu queria fazer uma base de somente pontos altos, né? Que eu pudesse tá colocando o peludinho, eu já comecei aqui, ó. Peguei aqui esse peludinho que eu tenho há anos luz aqui no meu ateliê, gente. É um decore, né? É um verde água, olha que lindo, verde bebê, verde água, não sei. Aí, eu comecei já a fazer a base do maiorzinho. Então, se você assistir a videoaula, né, fizer o tapete, você vai tá conseguindo fazer ele no fio peludinho com certeza. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo, né? Assim, eu tô muito feliz de ter conseguido confeccionar esse tapetinho. Eu quero fazer ele com mais cores, né, gente? Pra ver aí o contraste, né? Fazer de duas cores, de repente, dar uma realçada nos pontinhos puff, né? E, ai, a vontade de fazer é tanta, falta meu tempo, né, gente? Mas é isso, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aguardem, que logo, logo vai tá vindo a videoaula pra vocês, tá bom? E eu vou me despedindo de vocês, finalizando o meu vídeo por aqui. Vocês que ficaram comigo no vídeo, um beijo. Minha gratidão. Até o próximo vídeo. Minha gratidão. Minha gratidão. Minha gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.